Oi gente, voltei, vou fazer um lanchinho delicioso, super rápido, que é tudo de bom. Vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite, vou acrescentar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, duas colheres de sopa de azeite, mas se vocês preferirem, pode usar manteiga derretida. Vou acrescentar uma xícara de goma de tapioca hidratada, aquela que já vem molhadinha, e uma pitadinha de sal. Lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Vou misturar bem. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de farinha de arroz, mas vocês podem usar a farinha da preferência de vocês, tá? Misturei bem, ficou nesse ponto, agora eu vou acrescentar 30 ml de água e meia colherzinha de chá de fermento em pó. Misturei bem. Vou colocar aqui nessas forminhas, untei com um pouco de manteiga, mas se vocês preferirem, pode fazer na frigideira com fogo bem baixinho, tá? Vou colocar o recheio de frango desfiado, mas vocês podem colocar o recheio da preferência de vocês. Agora eu vou cobrir. Coloquei em todas. Por último, vou colocar aqui um pouquinho de orégano, mas é opcional, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Ficaram prontinhos, apenas 30 minutinhos no forno. Hum! Gente, fica delicioso tudo de bom. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!